Fala galera, beleza? Eu sou o Cacá Barros e hoje eu tô aqui no canal da Pigtars Pra mostrar pra vocês os principais delays e reverbs da pedaleira MX-5 da Red Rush Delays e reverbs hoje em dia são fatores, são efeitos que eu acredito que contam muito Na hora de você escolher o seu equipamento, a sua pedaleira, o seu pedal Porque principalmente falando de pedaleiras, a pedaleira precisa ter um bom processamento Pra ter bons efeitos tanto no delay quanto no reverb E a MX-5 tem um processamento muito poderoso Então é uma escolha super interessante pra quem quer usar vários delays e reverbs com qualidade Porque ela te dá a opção de usar sem limites nos blocos Ela tem 11 blocos disponíveis Então você pode utilizar todos esses blocos se você quiser pra delay e pra reverb Que é muito legal, aumenta suas possibilidades aí dentro de um único preset Com uma qualidade incrível, certo? Então como eu falei, não vou mostrar todos, né? Separei aqui os principais, mas aí depois quando você tiver a sua MX-5 você pode explorar os outros aí também Não tô mostrando todos porque vários deles ali tem basicamente os mesmos modelos de delays e reverbs Então vai ser uma questão de gosto mesmo pra você usar um delay estéreo de um, um delay estéreo de um outro Ou um parâmetro mais aqui, outro parâmetro ali, entendeu? Vai de você explorar, tá? Mas eu quero mostrar ali delays diferentes, reverbs diferentes, né? Pra funções diferentes, né? Como shimmer, delay analógico, delay digital estéreo, um ping-pong, um delay de fita Enfim, vocês vão poder conferir aí mais de perto, beleza? Então agora eu vou aproximar aqui a câmera e vou mostrar pra vocês aí então os sons e as configurações, beleza? Então vem comigo Bora lá então, vamos mostrar aqui nesses delays e reverbs Primeiro começando aqui pela cadeia de sinal, eu tô usando o umbificador aqui, é o Powerball, né? Só que ele tá no modo crunch e eu vou usar ele como um overdrive de primeiro estágio Ele tá quase clean, com aquela leve sujeirinha Depois ele tem o impulse e eu vou tocar só com esses dois pra vocês sacarem aqui o som puro, né? Sem nenhum delay e nenhum reverb, então ó Beleza? E agora a gente vai começar a falar aqui, né? Dos delays e dos reverbs O primeiro aqui, né? Primeiro falando da sessão de delay A gente tem aqui um tape echo, né? Esse tape echo, ele é baseado no delay de fita, né? O ecoplex, tá bom? Um delay de fita bem famoso aí E aqui eu tô usando ele, né? Como aquela função de echo mesmo Pra fazer aquela brincadeirinha com colcheias pontuadas, né? Ele é um delay de fita e eu tô usando ele nessa função aqui, né? E lembrando que o mais legal é que eu tô colocando todos esses delays e reverbs aqui no mesmo preset E se eu quiser usar todo mundo junto, eu posso Porque o processamento da MC5 me permite, né? Mas agora eu vou desligar ele e eu vou pro próximo aqui Que é esse BBD delay, né? Esse BBD, né? BBD Ele é um delay analógico, tá? Baseado no Deluxe Memory Man, né? Um também, um delay famoso aí E o legal do delay analógico é justamente Essa deterioração, né? Do som que você toca, ó E ele vai sumindo, né? Bem legal, né? Então esse aqui eu usaria pra fazer um solo mesmo Né? E legal, e assim O legal é que todos os delays aqui E os reverbs também A gente consegue sincronizar com o BPM Que tá sendo utilizado A gente consegue colocar a função tail, né? Que é a cauda, certo? Fora as outras programações ali Então aqui eu tô pegando os principais, né? Tanto de delay quanto de reverb Porque tem mais outros modelos, né? Que você pode explorar aqui, certo? Na MC5 Agora o próximo aqui que a gente vai mostrar É o Air Delay, né? Esse Air Delay, ele é baseado no plugin Lá do Pro Tools Chamado Air Delay mesmo Tá? Então é... Ele já é bem legal Aqui eu tô usando ele Como um ping pong Inclusive esse preset que tá aqui nele É um ping pong que eu criei Aliás, outra coisa bacana Dos efeitos aqui Da MC5 É que eles vêm com presets prontos Pra você utilizar Então você pode escolher ali os presets Ser bem legal E aí você pode editar também Então aqui Tá também pra um preset de solo Mas ping pong, né? Então é legal você escutar aí Com um fone de ouvido Ou monitores de áudio Pra você sacar A ação dele, beleza? Aqui é o top 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 Então bem legal Esse delay aqui no ping pong Agora vamos pro próximo aqui Que vai ser o Dynamic Delay Esse aqui pra quem gosta Na vibe U2 Ele é muito legal Tá sincronizado aqui no BPM Então ele tá aqui pra dar A colcheia mais a semicolcheia pontuada Ou colcheia mais colcheia pontuada Então ó E ele tá em estéreo também Então é né Bem bacana né E o legal é que ele Você acessando ele aqui né Você já coloca Tem aqui os modos Então você vai segurando tudo E ele aqui Sincronizado com um quarto de tempo Ele já dá automaticamente né Essas duas figuras Do delay estéreo Então é bem legal Bem prático né Você normalmente precisaria De dois delays Pra fazer isso aí Ou um dual delay Pra você escolher e tal E aqui ele já deixa Mais fácil o acesso Beleza E por último aqui dos delays Quero mostrar o Reverse Delay Reverse Delay Ele é baseado no Boss DD5 Tá E é bem legal Pra criar ambiências Também né Então Bem bacana Pra essas ambiências O delay reverso Ele inverte né A nota Joga ela de trás Pra frente A repetição Então é bem legal E agora Vamos aqui Pra sequência Nos Reverbs O primeiro Que a gente vai pegar aqui É o Spring Reverb Que é baseado no Fender Spring né É um reverb de mola Então é legal De repente De repente você Aquela onda Meio surf Tipo Bem legal né Reverbzinho de mola E tal O próximo É aqui o Shimmer O Shimmer Pra quem não sabe Ele gera essa caldinha Oitavada né Esse Shimmer aqui É baseado no Aliás Ele não é baseado em nada Ele é da própria Head Rush É um efeito aqui original Da Head Rush A programação dele Então ele não é baseado Em nenhum pedal Ou rack Nem nada E ele é isso aqui né Aí uma coisa Que é bacana falar É que é o seguinte Ele Aqui nele Ele tem vários modos Pra você escolher Os intervalos Então você tem aqui Duas oitavas Tá Você pode escolher Uma oitava Acima No caso Duas oitavas acima Que é o máximo Você pode escolher Uma oitava acima Né Pra ficar assim Legal né Aí Uma oitava abaixo E duas oitavas abaixo Fica bem gravão né Enfim Esse é o Shimmer Aí a gente tem aqui O Eleven Reverb Que eu tô usando ele Como um reverb De Hall Normal Seria aqui pra combinar Com um solo Simples Comum Só pra dar aquele Só pra dar aquele Reverb mesmo Aquela Aquela caudazinha Boa né Pra dar aquela Molhada Junto com o Delay Então ó Ele não vai interferir tanto Ele ficaria bom Por exemplo Aqui a gente usar Com o Bebê Não Com o Air Delay Né Pra fazer um solo Até um delilhado Fica bom né Fica bom né Pra fazer essa Essa combinação Aliás Depois você pode Combinar aí O que você achar legal Beleza E agora por último Aqui a gente tem O Ambiverb Que também É da própria Headrush É um efeito Aqui original Deles E é bem legal Porque ele gera Uma caudazinha Como se fosse Um padzinho Junto Vou tocar E vou parar Então é muito massa Bem legal né Então assim Esse Ambiverb Aqui pra você usar Por exemplo Com o Power Trio Fazer aquela ambiência Deixar a guitarra Mais molhada Fica muito legal Certo Então aqui Os Delays e Reverbs Que eu separei Os principais De acordo com O que eu Julguei ser mais Bacana de mostrar Pra vocês Pra fugir Do convencional E mostrar o poder De processamento Aqui da MC5 Também Espero que vocês Tenham gostado Beleza Lembrando que a gente Pode combinar Esses Delays e Reverbs Em cenas Você tem aqui O pedal de expressão Que cabe até 4 efeitos Então você Meu Pode usar Juntos aí Das mais diversas Maneiras Certinho Então Fechou Valeu Show galera Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo A pedaleira MX5 Da Red Rush Conta com Um processamento Muito bom Um produto Compacto Que te entrega Muitas opções Então é uma Excelente escolha Que você encontra Disponível Lá no site Da Pigtars Beleza Então vai lá no site E faz a festa No seu carrinho de compras Tá certo A gente se vê então Nos próximos vídeos Um grande abraço E tamo junto Valeu Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto